Estou escrita na uma altura em que eu não sabia praticamente tocar guitarra. O que quer dizer que quase 12 anos depois, quase nada mudou. Não sei tocar bem guitarra ainda muito bem. Consegui fazer alguns sons, tipo... Vem, não consigo. E o que me impressiona ainda é que, na altura, eu não fazia mais do que a ideia que eu devia estar sentado aqui, neste palco, com vocês. Já longe, longe, nessa ideia. Por isso aqui vai diretamente, não do palco, mas para mim, vai diretamente da casa da minha avó, sentada na cama da minha avó, onde eu compro esta canção. Diretamente daí, para aqui, com 12 anos de diferença. E... Para não fazer disto uma coisa tão antiga, tão antiga, que esta é a termônia que tem três dias de existência. Essa é a termônia que tem três dias de existência. Essa é a termônia que tem três dias de existência. E... A... 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 A A... 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 Eu me deixei de me aliança Quando eu estava morto Hava nada a fazer Mas eu me deixei de me aliança Me deixei de me aliança Me deixei de me aliança Esperando que algum anjo Para me aliança E me dizer Eu me deixei 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 Se eu Eu me deixei Eu me deixei Ela me deixei Eu me deixei Eu acredito Ajuda porfa Eu não vou I stuck Com English Eu me deixei Aplausos Aplausos